Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com Deus do Atari e o jogo Lego Os Incríveis. Hoje um vídeo muito especial aí que eu vou mostrar os personagens do modo história, os personagens aqui dos pacotinhos, tá vendo? Aqui a gente tem que totalizar 50 pacotinhos pra ter eles completos, né? Tá faltando alguns aqui, mas até o final do vídeo eu vou mostrar todos os 50, que faltam alguns mini kits pra mim, mas eu vou editar o vídeo e vai dar certinho a conta. Mas a conta é a seguinte, a gente tem 18 conjuntos vermelhos, que são personagens comuns, tem os 23 conjuntos pratas, que são personagens super, e também tem os objetos dourados, que são os mais famosos, são 9. Sendo que eu já abri um, que é meio que obrigatório aí pra você concluir o modo história completo. Esses conjuntos aqui, eles são referentes só ao modo história, você tem que ter todos os colecionáveis do modo história e todos os desafios do modo história pra conseguir. O modo história tá aqui, e se você olhar aí embaixo, cada parte ali, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, falta um, então eu tenho menos dois saquinhos. Mas, por exemplo, esse aqui eu tenho completo, o mulher elástica em ação, eu vou ter um pacotinho dessa fase referente à conclusão da fase, um segundo pacotinho referente ali ao super true, ali, true super, sei lá, super herói, e também tem os 10 mini kits. Se você conseguir pegar os 10 mini kits, concluir a fase e também fazer ali o desafio das moedas, você vai ganhar quatro pacotinhos, certo? Então vai totalizar 4 vezes 12, igual a 48. Aí também vai ter uma fase bônus aqui, que é a ira do Omnidroid, essa aqui que eu tô mostrando agora, que também vai dar mais um pacotinho, 49. E um que a gente desbloqueia o gelado numa demonstração, que eu vou mostrar agora aí, ó, tá aparecendo na tela aí pra vocês. O momento é que você desbloqueia o gelado, né? E aí o gelado fica aqui no nosso plantel, plantel, gosto muito dessa palavra, no nosso catálogo de personagens aqui, ó, né? Porque ele é meio obrigatório pra gente conseguir avançar aí no... Nossa, eu agujei, mano. É importante pra você conseguir avançar no jogo e terminar o modo história, beleza? Vamos supor que eu vou ter todos os mini kits, todos os desafios, tudo, eu vou ter 50 pacotinhos aqui, beleza? 50 pacotinhos pra abrir e eu vou mostrar esses 50 pra você agora, certo? Vamos começar dos vermelhos, que são os mais comuns. São personagens... Às vezes tem personagens legais, mas em geral são personagens mais... É... Menos poderosos, né? Beleza. Esse é o Wilson Devil, fica disponível ali pra gente. O próximo aqui que a gente vai abrir... É o Segurança da Embaixadora, tá vendo? São personagens que não tem ali um poder, alguma coisa. É legal ir mostrando, né, os personagens, peraí. Ih, mas aí o vídeo vai ficar longão. Bom, vocês assistem até o final, beleza? Assistam até o final aí que eu tenho um recado pra vocês, afinal. Esse aqui é o Wilson. Ele atira dinheiro, ó. Muito bom. O Wilson Devil tem ali uma mira. E o Segurancinha, ele tem também um poder de mira, porque ele vem com revólver. Tá vendo? Muito bom o revólver. Essa é a Embaixadora. Aí, já tem o Segurança da Embaixadora e a Embaixadora. Fica ali disponível pra gente. Vamos mostrar rapidinho. Tá lá. A Embaixadora, ela consegue acessar terminais ali, hackear e tal. É o que é útil em algum momento. Mas ela só tem um poder, então fica meio viável. Essa aqui é a Senhorinha dos Gatos. Deixa eu ver o nome dela. Senhora. Tá vendo? A Senhora é a seguinte. Ela tem um poder também, que é muito importante, que poucos personagens têm. Que é esse poder aqui de spawnar um personagem pequenininho, por exemplo. Olha lá. Você segura aqui. E aí você pode jogar com o gatinho, tá vendo? O gatinho pode entrar em lugares pequenininhos que só eles conseguem. Então, poucos personagens têm esse talento. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui só os que têm esse poder no meu catálogo aqui de personagens. Ó, o ícone do poder é um ratinho. Ó, aqui no caso eu tenho só a Edna Moda, o Linguine, né? Que obviamente ele tira ali o ratinho do Ratatouille. É bem legal. O Tony, ele aparece bastante no filme dos Incríveis 2. Ele é o cara que dá uma... Como é que eu posso dizer? Uma recrutada no gelado, né? Se vocês lembram bem do filme aí. Ele que chama o gelado pra entrar aí na organização dos Incríveis 2. Bom, o Tony, ele é bom de porrada, porque é um bom mordomo, ele tem que saber de porrada. E ainda é nada pro mordomo. Só que aí quando o cara vem enforgar com ele, ele dá de porrada. Mas, por outro lado, ele não tem nenhum poder especial, o que é meio ruim. Tá vendo? Os personagens dos saquinhos vermelhos não têm muitos poderes. Mas, às vezes, eles são divertidos. Então, Roberto Lima. Esse aí é o patrão do Sr. Pera, do Sr. Incrível, naquela agência de seguro dos Incríveis 1. Ele acaba tomando um socão no filme. Quem lembra dessa cena é muito legal. Ele tá aqui também, não tem poder. Ele é meio um anão. Provavelmente ele consegue passar naqueles lugares... Ah, ele consegue sim. Ele tem o poder de passar ali, porque ele é do tamanho de uma criança do jogo. Então, ele entra naqueles buracos apertados, que só os pequenininhos conseguem entrar. Próximo personagem aqui. Vamos lá. Ainda faltam 11 mais 2. Faltam 13. Essa aqui é a Betty, o nome dela? Não lembro direito. Não, é Carrie McQueen. Carrie McQueen, ela é... Irmã do Relâmpago McQueen? Não, ela é McQueen. Sei lá. Não sei. Deve se pronunciar diferente. Mas o caso é que ela tem um poder muito... Essa personagem é legal. Ela é a babá do Zezé. No final dos Incríveis 1, ela aparece como a babá e tal. E também no curta-metragem dos poderes do Zezé. Não lembro como era o nome. A Vingança do Zezé. Como era o nome? Não lembro. Enfim. Mas ela tem esse poder aqui, de gritar, que é raríssimo. É raríssimo esse poder. Somente aqui, a gente... Somente... Deixa eu ver. Pra não falar besteira. Eu sei que o Sully tem esse poder de gritar e quebrar vidro. E deixa eu olhar aqui quem tem. Ah, ela tem agilidade também. Ela consegue dar um double jump se ela precisar. Mas o poder de quebrar o vidro... Onde tá... Eu sei que a Vector quebra o vidro. Mas é muito raro. É um poder bem difícil de ter. Poucos personagens vão conseguir fazer isso no jogo. Então, é bacana ter aí a... A Kelly... Kelly? Como é o nome dela? Kelly. É poder de sonar, né? O jogo chama. O Miguel do... Do filme do Coco lá do... A Vida é uma Festa tem. O Sully do Monstro S.A. tem. E a Vector, tá vendo? Só quatro personagens tem esse poder. Então, muito legal aí. Ah, menina que eu esqueci o nome já. Oh, meu Deus. Carry. Carry. Vou abrir mais um aqui. Beleza. Essa personagem aqui, eu sei que a gente desbloqueia ela. Logo na conclusão do segundo nível. Então, se você concluiu o segundo nível do modo história. Você já tem aí a condição de usar a Edna moda Junior. Que é a Edna, só que é uma versão mais bonitinha. Junior. Não sei porquê. Ela é engraçada, né? E o... No filme não aparece nenhum flashback da Edna. Não sei porquê ela aparece aqui assim. Ela pode spawnar esse... Esse negócio parece aqueles robô que... Aspira a sua casa, tá ligado? Também tem a mesma função do gato da senhora que eu mostrei. Do rato do linguine, etc. Então, é bem útil. Fora que jogar com a Edna é muito bom. Ela tem outras artes marciais ali, ó. É muito divertido jogar com ela. E ela deve ter mais algum... Ah, ela passa em lugares apertados. Ela consegue hackear. E também ela tem o ratinho. Ratinho! Vamos abrir mais um aqui. Beleza. Esse é o garoto do sorvete. O Rusty McAllister. Ele também é um personagem que aparece bem pouquinho. Ele aparece naquela cena... Nas cenas, na verdade, que o Senhor Incrível volta pra casa e quebra o carro. Ele tá sempre passando na rua e olhando, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse é o Rusty. E ele tem o poder de passar em lugares apertados porque ele é pequenininho. Vamos pro próximo. Ela pode hackear. Ela pode consertar. Esse poder de consertar também é muito raro. Quando tem aqueles objetos azuis quebrados, você consegue consertar com ela. E não precisa usar o personagem aqui do Síndrome, né? Que ele tem também esse poder. Ou do Buchecha, né? É um poder bastante raro. Deixa eu ver quantos tem esse poder. Eita, é tanto poder que demora pra chegar no que você tem. Se eu segurar o botão, vai mais rápido. Reparam. Ah, na verdade, só o Buchecha, o Síndrome e ela tem esse poder. Bem bacana, então, o personagem. Mais um no vermelho. Legal, esse é um cara hipnotizado. Tá como capanga do hipnotizador, o que não é muito justo com o cara, né? Que ele tá ali sendo usado pelo hipnotizador. Então, ele não tem muita culpa, esse cara aí. Ele consegue hackear e ele consegue também ser ágil. Ele dá o double jump aqui, ó. Chega em lugares mais altos. Bacana. Vamos pro próximo. Muito bem. Esse aqui é o Gugu Liberato. É o apresentador de TV. O Shad Bradley. É o Fábio Porchado dos Incríveis. Vamos dar uma olhada nele. Pera aí. Ele é capaz. Ele não tem nenhum poder. Mas ele é um personagem legal. E, às vezes, quando você abre um personagem desse, as roupas dele, o cabelo e as características ficam disponíveis lá pra você criar personagens lá na Edna. Eu vou mostrar também vídeo de criador de personagens. Essa altura do campeonato já deve ter aí na playlist. Tá bom? Vamos pro próximo. Beleza. Vamos abrir mais um vermelhinho aqui. Faltam cinco. Legal. Uma super heroína dessa vez. Ah lá. Peças liberadas. Aparece escrito em amarelo ali. Beleza. Esse personagem aqui é bem... Muito, muito legal. Deixa eu ver se eu estou certo. Ah, não é o que eu tava pensando. Bom, ela só voa. Mas nesse jogo também o personagem que voa é meio raridade, né? O primeiro que você consegue aí mais fácil é o Syndrome. Mas aí tem que fazer os desafios. Não é tão simples assim. Ela é bem maneira. E as peças dela ficam disponíveis na Edna depois. Mas ela não tem mais nenhum poder. Vamos lá. Dificilmente vai vir um super herói no saquinho vermelho, tá galera? Vem mais personagens não heróis assim e tal. Os heróis vêm no prata. E alguns personagens mais legais de todos vêm nos dourados. Por isso que só tem nove dourados. Vamos ver aqui. A gente desbloqueou a Mirage. Ou Mirage. Ela é bem bonitinha. Olha que bonitinha. O que ela tem ali? Uma arma. Ela não tem uma arma. Olha, a arma dela é maneira. Será que fica disponível? Que da hora. Legal. Dá pra acertar inimigos à distância. Muito bom. Ela é ali a auxiliar do Syndrome no Primeiros Incríveis. Pra quem não lembra da Mirage. É Mirage? Mirage? Não sei como falar o nome dela. Que ela pode hackear também. O que é bem legal. Vamos ver aqui. Temos mais cinco pacotinhos pra mim. Tá. Esse aí é o Toninho, né? Ou o Tony Hiddler. Hiddler. Sei lá como é o nome dele. Tony. Toninho. Ele também fica disponível. É logo o primeiro pacotinho que a gente disponibiliza quando termina o primeiro nível. Então se você terminou o primeiro nível do modo história, já vai ter o Toninho. Vamos ver se ele tem algum poder. Olha, ele consegue gritar também. Legal, hein? Tem poder de grito, ó. Se tiver vidro pra quebrar, pode usar o Toninho. Olha, não sabia, hein? Tá vendo? Às vezes os personagens que não tem nada a ver acabam surpreendendo a gente. Ah, vai me dar uma flor. Obrigado, olha. E o Toninho também é ágil. Ele consegue pular alto. Vamos lá ver o próximo aqui. Muito bem. Esse é o Prefeito de Municiberg. Podia mostrar o poder dele antes da gente precisar acessar o menu, né? Assim eu já ganhava um tempo aqui. Mas tá da hora esse vídeo. Eu tô gostando. O Prefeito de Municiberg, só porque eu falei, ele também tem o poder de dar o grito. Já não é tão raro assim, né? Já são cinco ou seis personagens que conseguem dar o sonar, o poder de sonar. Mas também ele só faz isso. Vamos lá. A gente tem mais um e depois eu vou mostrar mais dois, tá? Olha, é a Edna de Kimoninho. Que bonitinho. Bom, mesmo os poderes da Edna convencional e da Edna Junior, mas com um Kimoninho classe. Consegue passar em lugares apertados, consegue hackear e tem também o poder que aqui no jogo ele chama de controle remoto, né? Aqui você consegue controlar esses mini personagens aqui à distância. Olha a roupinha dela aqui, bonita. Também deve ficar disponível lá pra gente fazer um personagem Karateka lá na casa da Edna. E é legal jogar com a Edna, eu já falei isso, né? Beleza. Tá, falta um, que é referente a um minikit que eu ainda não peguei, mas aí eu vou editar e mostrar pra vocês agora. Legal, tô de volta e agora sim com o último pacotinho vermelho que faltava. Esse aqui veio junto na fase revelações, que eu acabei de completar aí o último minikit e voltei aí pra trazer o último pacotinho vermelho, que é... Claro, o piloto, o piloto de helicóptero que aparece ali passando o maior perrengue nessa fase revelações. Legal. Agora eu tenho aí todos os personagens referentes aos conjuntos vermelhos, certo? Que são os personagens mais ordinários, mas nem por isso eles deixam de ser tão legais. E acho que o mais importante é que você consiga usar as peças dele, meu controle desligou aqui, usar as peças dele pra construir os seus próprios heróis lá na casa da Edna. Se você não souber como fazer isso, dá uma olhada aí na playlist que tem vídeo explicando, beleza rapaziada? Muito bem, agora que a gente já viu todos os saquinhos vermelhinhos com os personagens mais esdrúxulos, a gente vai começar, aí vai começar a brincadeira legal. Os sacos prateados, são 23 no total, e a gente vai abrir o primeiro aqui com a Senhora Incrível, aí, tá vendo? Helena Pera. Ah, é a identidade secreta, não pode revelar. Ó, já tá enchendo ali, hein, galera? Vamos ver o personagem? Embora ela esteja com roupa civil, ela é a Mulher Incrível e tem todos os poderes dela, né? Ela consegue saltar mais alto com agilidade, ela consegue se esticar, ela consegue usar o ganchinho, o que é uma habilidade que poucos também apresentam, né? Cadê? Deixa eu ver quem é que tem a habilidade do gancho. Eu sei que o Woody tem... O Woody tem, a Senhora Incrível tem, não sei mais quem tem. Ah, tá, e esses capangas aqui, ah, esse ladrão tem também, ó, o ladrão de banco tem, e o capanga da ilha tem, e o Woody tem também. Aí, uma habilidade não tão comum, né? E a Senhora Pera, por sua vez, tem os poderes todos da Senhora Incrível, claro. E ela tem um poder ali que eu não sei o que que é, que é um quadradinho dentro do outro. Ah, ela consegue se transformar em outros objetos, né? Ela vira barco quando precisa, ela vira aquele pula-pula. Vamos ver aqui como o jogo chama esse poder. Transformar. Ah, é mais ou menos do que eu pensava. Enfim, vamos para o próximo pacotinho. Estamos abrindo os prateados. Aê, agora a gente tem o Flecha também. Flecha Pera. Que é a versão do Flecha ali, com roupas de civis. De civis, não, de civil. Roupa civis, é isso que eu queria dizer. Né? Ele é o único personagem do jogo até agora que consegue fazer o lance velocista dele, né? Consegue andar rápido, usar as plataformas de velocidade. E agora tem essa versão aí, né? Mais bacaninha, com roupas normais. Vamos lá para o próximo. Já pode ver aí que agora está ficando mais legal, né? Está tendo os personagens mais bacanas, com mais poderes e tal. Ah, esse personagem é muito bom. Esse aqui é o Dawn Brust. O Dawn Brust voa. Dá para saber antes de pegar, porque ele tem capa. E eu não sei por que os personagens que voam tem que ter capa. Mas ele consegue também fazer uma parada. Que aqui no jogo eles chamam de... É como se fosse um magnetismo, alguma coisa assim. E é um poder bem específico que poucos têm. Isso aqui, de levitar, tá vendo? O Zezé tem. E o Syndrome tem também. Agora o Dawn Brust tem. E ele pode consertar igual o Syndrome. Consertar as coisas. Ele tem ali os coraçõezinhos de aço. Então ele é invencível. Pode tomar porrada à vontade. O que agora que eu tenho o Red Brust. Ele conserta também e ele consegue atirar o poderzinho dele ali em alvos específicos. O que é bem bacana. Ele tem esse raio aqui, muito louco. Só que não é elétrico. Podia ser, né? Bom, enfim. Nem todo poder é elétrico. E ele voa, claro. Voar muito bom nesse jogo. Não é tão comum, né? Vamos para mais um conjunto prata aqui. Beleza. Esse aí é o personagem do Ricardo Dicker. O Ricardo, ele tem um papel, um dos personagens mais legais do filme dos Incríveis. Tanto do primeiro como do segundo. Que ele é meio um cara do arquivo X, assim. Mas aqui ele não tem tantos poderes. No entanto, ele pode atirar e ele pode também hackear. O que é bem legal. E o personagem é maneiro. Dá licença, querido. Dá licença. Olha aqui. Palhaço. Aí tá vendo. Ricardo é pavio curto. Vamos para mais um conjunto prata aqui. Beleza. Esse é o Falange. Olha que personagem legal. Parece que ele tem uma sombrancelhona, mas não é. É uma máscara. Não parece que ele tem um sombrancelhão. Enfim. Aí é a criatividade que manda, né? O Falange pode voar, ele consegue atirar em alvos determinados. E também ele tem o poder sonar. Também, se você quiser, ele ataca ali um negócio que parece ser um saco de cachorro quente, é isso? Não sei porquê. Mas aí é um dos poderes dele. Vamos ver o próximo. O próximo conjunto prata aqui que a gente vai ter é o Senhor Incrível. Olha aí. O Roberto. Roberto Pera. Muito bom, Roberto. Que é o Senhor Incrível no traje normalzão. É o Senhor Incrível desbaratina. Bom, ele tem todos os poderes ali do Senhor Incrível. Aliás, todos os Senhores Incríveis têm todos os poderes do Senhor Incrível. Menos esse pequenininho, ó. Que ele não consegue usar aquelas interações incríveis lá. Que tem que fazer com o Senhor Incrível, né? Mas esse aqui é ele. Com a gravatinha. Muito legal. Muito bom. Mais um conjunto prata. Esse é o sétimo. A gente vai abrir. E tá lá. A Viola. Violeta Pera. Também. A Violeta, ela não tem um nome de super-herói. Vocês perceberam? Flecha também não. Ele chama Dash em tanto nome dele. Aqui é baseado no primeiro filme, né? Que ela é uma menina insegura, tal. Com um cabelinho na frente da cara. Mas no mais, ela tem todos os poderes ali. E quando ela usa os poderes dela, ela faz uma cara de segurança. Quer dizer, o quê? O poder dela é deixar ela segura. Claro! E também ela pode mergulhar, né? É um poder legal aí que também não é tão comum. E é bacana. As peças dela ficam disponíveis pra você criar outros personagens. Mais um conjunto prata aqui dessa vez. A gente tem outro super-herói que parece o Robin Hood. É o Ventania. Não tem nada a ver com o Robin Hood, pelo jeito. Só a roupa, né? Vamos dar uma olhada? Bom, os poderes do Ventania são de voo. Ele consegue apagar fogo e também consegue mirar em as paradas. Olha! O Ventania flutua, mano. Sério, sério. Isso é legal. Isso é legal demais. Você vê que ali que ele tá vibrando os braços ali, ó. Como se ele tivesse um poderzão. Vamos testar o poder dele em algum lugar. Gostei desse personagem. Vamos lá. Não posso atirar em ninguém. Ah, ele atira a água. Olha lá. Ah, na verdade não. Ele atira vento. Claro, Ventania, né? Que bom que eu sou... Vamos aproveitar que ele voa e vamos continuar aqui de cima do telhado. Pronto. Porque aqui dá pra eu dar um zoom ali, ó. Se eu precisar. Beleza? Vamos ver os próximos personagens. Próximo conjunto prata aqui é o personagem do... Na verdade é uma mocinha. Ah, que legal. Estromicida. Olha que da hora. Estromicida. Estromicida não. Estromicida. Ela é tipo a tempestade do rolê, né? Vamos ver aqui. Ela também tem os mesmos poderes do Ventania. Só que ela parece que ia atirar em um evento também. Que legal. Bom, excelente. Gostei desse personagem. Achei massa. Vamos ver aqui o próximo conjunto. Beleza. Esse aí é o guarda da ilha lá. Guarda da ilha é Nominissan, só que ele é azul. Por que que ele é um personagem prata a gente vai descobrir agora. Provavelmente ele deve ter algum poder bem diferente, né? Vamos ver. Guarda da ilha é Nominissan azul. Não tem nenhum poder. Ah não, ele atira. É, ele tem uma mira muito louca. E uma metralhadora. O tiro dele é mais rápido. Tá bacana. Legal. Dá pra criar um Robocop lá depois com as peças dele, que é bem bacana. Sempre bom. Vamos pro próximo conjunto prateado aqui. Ah, esse personagem é o que eu tava querendo. Ela é a Apogeu e ela tem um poder que só três personagens do jogo inteiro vão ter. É muito bom esse personagem. E eu vou mostrar pra vocês agora. Agora! Muito bem. A Apogeu, ela consegue leve... Ah, puta, esse personagem é muito bom. Esse personagem é um dos melhores. Aí ela consegue voar. Ela voa. Aí ela tem um... Um poder. Como é que eu vou explicar? Ele chama de arrasar, arrasador e tal. Que ela interage com o tipo de peça que só três personagens conseguem fazer. No caso aqui é o... No caso é só ela que eu tenho. É tão raro esse personagem que eu não tenho aberto nenhum dos dois. Por isso que me faltam miniquits e eu tenho que editar os vídeos, tá vendo? Agora eu já posso fazer. Hehehe, que legal. Mas a Apogeu, ela tem o poder também de levitação, igual o Zezé. O que já é raro pra caramba também. Ela voa, o que não é tão comum no jogo. E ela tem esse poder... Deixa eu mostrar o nome aqui. Chama Arrasar. Deixa eu ir por aqui que é mais veloz. Aí ó, ela tem o Super Aniquilar aqui. Não é arrasar. É porque o Arrasador tem esse poder também. E aí eu confundi. Bacana, né? Eu gostei muito. Achei animal. Ter desbloqueado a Apogeu. E você vai ver aí nos vídeos do Minikit que eu uso ela. Pra desbloquear em alguns lugares que eu preciso realmente desse personagem específico. Com esse poder específico. Lembrando que só tem mais dois personagens que fazem isso. É o Arrasador e um outro que eu não sei o nome. Um verde. Seguimos aqui então. Depois do Apogeu, vamos para o próximo conjunto doura... Doura não. Conjunto prata. Ah, tá? Vamos lá. Esse aqui é o Sr. Pera. Sr. Pera, Sr. Roberto Pera com pijama. Que coisa mais linda, coisa maravilhosa. Achei que não tinha mais espaço pra bater o Roberto Pera aqui. Normal. Ele tem todos os poderes do Sr. Incrível. Só que dessa vez com pijamas. Ai, que maravilha. Esse aqui eu sei que você consegue fazendo aí os Minikitis. Todos os Minikitis. Ou então todas as... Todos os desafios. Lá da fase revelações. O que eu sei? Porque eu acabei de fazer. Tá, vamos lá. Próximo aqui. Próximo aqui. Próximo aqui. Uau! Essa personagem é bem legal também. Detonadora. Heihei! 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 Uma super heroína ali. Que ela tem o poder de acender fogo. Que não é tão comum. Ela tem o poder de interagir com objetos dourados através do seu laser Tegra Gatica. E também ela... Ela coisa fogo. Ela coisa fogo. Ela bota fogo. E ela é uma coisa de fogo. E também é um personagem que consegue acertar de longe. O que é bem bacana. Muito útil. Muito legal. A detonadora. A detonadora. Beleza? Gostei. Oi? Oi? Show off, hein? Tá bom. Vamos ver o próximo aqui. E aí? E aí? Ele consegue quebrar as paredes rachadas. Ele tem... Invencibilidade. Pode apanhar à vontade. Ele tem super força pra puxar aquelas alavancas laranja. E também ele tem aquele poder que eu falei De super aniquilação Que só ele apogeu e mais um vai ter Aqui tem essa cara de brabo também Super cara de brabo Esse aí é o arrasador Vamos pro próximo Nesse momento que meu celular toca ali Querendo me chamar pra alguma coisa Muito bom Esse aqui é o dinamite Mais um super herói aí pra gente Tá enchendo ali hein Quase enchendo O dinamite também ele tem Poder de fogo É isso mesmo? Ele tem poder de fogo É poder de fogo que eu digo De interagir com aquelas peças douradas Ele pode derreter ali com calor Mas é que o raio dele é verde Então fiquei confuso Mas é isso mesmo Além dele voar o que é legal O uniforme dele é muito louco O que também garante pontos aí pro nosso amigo Igual solta fogos da mão Quando ele voa Muito bacana Solta fogos Qual é seu poder? Eu solto fogos Ah ok Vamos lá pro próximo Pacotinho prata Olha isso aí É sim Suspense Isso aí só pode ser um vilão Com esse nome aí Só Não tem como ser um herói Com essa roupa aí Com esses negócios Vamos ver aqui Ele tem o poder de jogar ali o gancho Que é muito raro E também ele tem super velocidade Não voa Não, olha É tipo um Batman É um Batman Bom, legal Será que dá pra usar essa bandana aí Em outros personagens? Vai suspense Ah Como ele cai bonito Bacana Gostei dele Será que ele faz ali uma graça? Vamos ver Não Ele só é É um cara mais discreto Vamos pro próximo aqui Próximo conjunto prata A gente tem ali o Lúcio Que é a identidade secreta do gelado Lúcio Barros É excelente essas traduções Legal Não tá maneiro aqui esse lugar Que eu tô mostrando os personagens Tá muito escuro Agora que tá de noite Vamos pro lugar mais Bom Ele tem todos os poderes do gelado O que é incrível Vocês viram o que eu fiz? Falei o nome do jogo No Ticaragari O Lúcio Barros Ele tem ali todos os poderes do Lúcio Mas Ele tem essa roupa aqui Descoladona É legal Dispensa apresentações Né, o gelado Esse cara aqui O Vidente Isso, exatamente Ele é o terceiro personagem Que tem o poder de super aniquilação No jogo inteiro É muito raro Personagens com super aniquilação E o Vidente é um deles, ó E esse aqui E o Vidente é demais, velho Porque ele consegue hipnotizar Ele consegue levitar as coisas Ele tem super aniquilação Voa E atira Projetos Ó Caraca Vai, maluco Vai, maluco E aí, quando é pra hipnotizar Ele consegue hipnotizar Muito legal, Vidente, hein Olha, é um dos personagens mais poderosos aí Do jogo Muito bom Deixa eu ver Precisa achar um lugar legal Pra mostrar aqui os personagens Que não tá muito bacana Quebra-Gelo Olha que personagem bonito O uniforme dele Vamos ver Mais um herói Então você repara aí Que quase todos Se não todos Os personagens aí Do Do conjunto prata Eles são super poderosos Olha que da hora Gostei desse aqui Legal Quebra-Gelo Ele é o vilão Do 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 Arquimimigo do gelado, né Creio eu Com esse nome Ele consegue Apagar fogo Ele consegue Congelar as coisas E ele tem um Tiro Ah, ele é igual ao gelado? Cadê? Ah, é pela boca É o hálito refrescante Muito bom Ele consegue Congelar Vamos congelar o sal Aqui Ai, congelou Só um pedacinho Que bonitinho Olha lá Excelente Vamos pro próximo aqui Beleza Mais uma garota Essa aí é a Chernobyl Eu chutei total Porque ela tem um bagulho Ali no peito Mas era um bom nome Pra ela Chernobyl Fortalecendo o estereótipo Da super-herói na russa Dos anos 70 Na Guerra Fria Psycwave É uma onda psíquica Olha que legal Toda charmosinha O poderzinho dela É de hipnotizar De levitar E também ela consegue Atirar A super Stigar H-Card Dela Num alvo específico Bem da hora Gostei do personagem Ai, que bonitinha Bonitinha Vamos ver aqui Mais um conjunto E é outro Lúcio Olha lá Lúcio com roupa de ginástica Lúcio Barros Treino Que legal De moletom Aí dá pra gente fazer Um look queijo já, hein Será que não dá, não? Deixa eu olhar Ah, tá Na verdade A gente tem Quatro Lúcios A gente tem O gelado A gente tem O Lúcio Barros A gente tem O Lúcio Barros Justiceiro E o Lúcio Barros De treino O poderes dele O poderes dele O poderes são Iguais Ah, esse aqui Tá muito maneiro Olha esse Tênis branco E esse Agasalhão da Adidas Tá aí, ó Look queijo Tá aí Esse é o look queijo Pronto Prontinho Não precisa fazer mais nada Look queijo tem esse camaiaca? Acho que tem, né? Então tá aí O gelado Versão look queijo Bom Deixa eu ver Aqui acabaram os Conjuntos Conjuntos prata Eu ainda tenho Mais dois Pra desbloquear E eu vou trazer Já na sequência Pra vocês Pera aí Beleza Vamos então Para os últimos Dois Conjuntos Prateados Que a gente vai ter Ah, esse personagem É muito legal É o personagem Do Gogó Muito bom Esse personagem Obviamente Ele voa E ele também Tem aquele Poder sônico Que eu falei Que era raro Mas também Depois de abrir Tudo aqui Não tá tão raro Já tem vários Que tem, né? Muito da hora O Gogó Muito da hora O Gogó Que frase, hein? Não O bizuco aqui Não Design esperto Dele Ah, que maneiro E ele dá O Grito sônico Ali Animal Esse é o Gogó Ele voa E dá o Grito sônico Ali O Poder de sonar E aí Pra fechar O último Sacolazinho Prata A gente vai ter aí Esse personagem Bem legal também Se tem um foguete Nas costas É o Hiperchoque É bem da hora O jeito que ele voa Quer ver? Vou mostrar pra vocês Consegui quebrar os objetos Quebrar os objetos rachados Voar E também Ele tem uma mirazinha ali Que ele joga um Raleze É um raleze Mas o mais legal É o jeito que ele voa Aqui Com esse foguete Com esse foguete Aqui nas costas Muito maneiro Beleza? E com isso A gente fecha aí Os conjuntos Olha o raraio dele Certo Vamos ver agora Os personagens aí Dos pacotinhos Dourados Os personagens mais especiais Do jogo aí A gente já abriu um Que é o Gelado Ali a gente Tem uma demonstração E ele faz a gente abrir Vou mostrar o momento aí Que a gente abre E desbloqueia o gelado Legal E aí a gente tem ainda mais Oito conjuntos pra abrir Do pacote dourado E aí os personagens mais legais Vão sair daqui Vamos ver? O primeiro É ali O Zezé O Zezé é muito bom Porque ele tem uma série de poderes Né? Esse é um Zezé com macacão Tá quase completo ali O nosso menu de personagens Ele tem os mesmos poderes Do Zezé Que são vários, né? Tipo Passar em lugares apertados Usar a visão de calor Contra objetos dourados A telecinésia Ele também pode se multiplicar Teletransporte Ah, é tá Ele consegue passar Ali entre aqueles portais Né? Teletransporte também É um poder raríssimo Só a Void tem E esse personagem aqui Que é o Downbrust Né? Aí você pode criar Lá na Edna também O personagem Que foi o que eu fiz aqui Mas enfim Aí a gente tem Agora os Zezés Todos Ah, eu mostrei, né? Esse aqui é o Zezé Bebezinho Olha que coisa Mais bonita Como é que vai se Ele se multiplicar? Ah, esse é muito legal Vamos ver o próximo Pacotinho aqui Beleza O próximo pacote de ouro Conjunto dourado aí Vai vir com o personagem Da... Como é o nome dela? Da Brick Brick Que antes de ver o filme Eu achei que era um cara Mas não é a Brick Aí a gente já tem ali A personagem da Brick Pequenininha Né? Que a gente desbloqueia A Brick minifigura E também a gente tem A Brick grandona Aqui agora Que dispensa Né? Comentário Dos personagens grandões São sempre legais E esse jogo É muito carente De personagens grandões A gente só tem O... Nem o Senhor Incrível É grandão É tipo meio termo ali Ele é meio... Ele é metade da Brick A Brick é maior Jogo aí da Marvel Até pra escalar prédios Com ela O que mais que ela tem de poder Ela consegue quebrar Os objetos rachados Ela é invencível E também ela é super forte Aí Pra você Interagir com Aquelas paradinhas Que tem que puxar E tal Você pode usar a Brick Que dá certo Bem louco, né? Não, Brick Fica aí um pouquinho Pronto É potência sem controle Vai Vamos ver o próximo Conjunto dourado Aqui Beleza Essa aí é O personagem Que aparece no filme Como uma das 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 pessoas Ali Das Componentes Que acontece Assindivel Seguir Seguir Tempo Emboret E Seguir E Ah, esse personagem é muito legal. Olha a roupa dele que tem uma onda, tá vendo? É o Super Tibum. Super Tibum, ele vai conseguir mergulhar, obviamente. Ele tem capa, então ele deve conseguir voar. É isso mesmo, ele consegue mergulhar, ele consegue apagar fogo, voar e atirar. Já sabe o que ele atira? É água? É água. E aí se você estiver perto da água e quiser submergir, esse é um personagem bacana pra isso. Vamos ver aqui, no próximo Conjunto Dourado a gente vai ter mais um personagem super, que é o Super Queixudo, parece o Graham Briggs. Mega Homem! O Mega Homem é legal que ele é tipo o Super Homem, né? Dos Incríveis, guardado as devidas proporções. Ele voa, é invencível, quebra objetos rachados e carrega bastante peso. Fortão! Tá vendo? Conjunto Dourado são os personagens mais poderosos, né? Esse personagem é muito legal, que ele tem poder de hipnotizar e também é meio uma raridade. Embora você consiga criar personagens com poder hipnótico lá na Edna. Dá uma olhada? Mas o estilo do personagem é incrível, né? Olha essa máscara com esse negócio todo preto aí. E ele tem esse bastão energético aqui, que é muito legal. Além do poder do hipnotizador, também ele consegue consertar os objetos azuis e hackear, se for necessário, beleza? Muito bem, vamos agora ver o próximo Conjunto Dourado aqui, que a gente vai ter. Ah, esse personagem é muito legal e você consegue desabilitar ele por código também. Tem um cheat. Eu vou trazer um vídeo dele, dos cheats, e ele é um dos personagens que você consegue desbloquear. É o Gamma Jack. Um personagem bem bacana. É bom que o cabelo dele fica disponível aí pra gente fazer personagens engraçados lá na Edna, né? Dá pra fazer o Ace Ventura com esse cabelo aqui. Enfim, parece que a gente tá aqui. Vamos ver o próximo Conjunto Dourado. É o último. O nono, de 9. É o nosso Fireonic. Beleza. Bom, e com isso temos, acho que, todos os personagens e todos os conjuntos completos aqui. O Fireonic, ele é assim de fogo, voa, tem visão de calor e atira alvos também. Mas ele é marrento, é marrento. Que da hora, tá vendo? Muito obrigado, então, por acompanhar esse vídeo até o final. Fica ligado, hein, desde a tarde. Daqui a pouco a gente volta com mais uns incríveis. Ainda não acabou não, beleza? Clica também no primeiro link da descrição pra você ir pra playlist e ver outros vídeos do Guia 100%. E também, clica no link do PicPay e fortalece o canal. A partir de um real você recebe recompensas exclusivas. Vou ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado. E eu vou jogar um pouquinho com esse personagem que eu achei ele muito estiloso. Falou, rapaziada. Olha, tem fogo na mão. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo! Tá pegando fogo!